Ainda falando da Expo S30 Anos que terminou na última segunda-feira, dia 5 de agosto, vale ressaltar o esforço do Sindicato Rural na realização do evento, oferecendo ao público grandes shows e, claro, o espetáculo na Arena do Parque, no rodeio profissional e também no rodeio kids. Inclusive, os peões miris também tiveram seu momento de entrada na grande arena para um momento de fé e devoção antes de enfrentarem os carneiros. Assim, foi um pouco desta atração que mais uma vez agradou o público presente e principalmente as famílias dos pequeninos. Em dois dias de montarias, o que não faltou foram tombos dos corajosos peões miris. Meninos e meninas enfrentando o medo no lombo dos carneiros. Mais uma vez, a Companhia 2P de Rodeios foi a responsável pelo espetáculo na Arena do Parque de Exposições. O proprietário da Companhia 2P, Pedro Araújo, falou do sucesso de mais uma edição do rodeio kids, presente na Expo S30 Anos. Tenho que agradecer mais uma vez estar aqui em Pontos Lacerda. Muito bom. A menina teve parabéns com o rodeio de carneiro, com o desempenho, com a coragem deles, né? E é o projeto Cowboy de Futuro. Agora, a gente percebeu aí que na reta final, na finalíssima, teve Cowboy que arregou. É, os menorzinhos lá, vê os carneirinhos correndo mais rápido, daí eles ficam um pouquinho assustadinhos, mas faz parte do percurso. A gente viu ali na entrega da premiação, Piau Mirim de 2017, nós já estamos em 2024, ou seja, já tem gente que daqui a pouco vai para a montaria adulta. Com certeza. Pega o gosto da coisa, né? E já desde pequenininho, você já vai ensinando os bons tratos dos animais e vai pegando pegado, né? E depois de duas noites de montarias, na final, a classificação ficou assim. Em quinto lugar, Heitor Carvalho, com 126 pontos. O quarto lugar foi Luiz Miguel, com 128 pontos. O terceiro lugar, Leonel Silva, com 130 pontos. Em segundo lugar, Ita Joshua, com 147 pontos. E a campeã foi Mariane Lisieri, com 166 pontos. E um fato chamou a atenção nesta edição do Rodeio Kids, foi justamente a campeã Mariane Lisieri. Ela que é fã de passarela, mostrou que gosta de outro tipo de palco, a Arena do Rodeio. Ela falou da sua participação nesta edição do Rodeio Kids. Em primeiro lugar, foi muito legal participar sobre toda essa... Foi muito legal. Eu também gostei de cair. No primeiro dia, foi muito legal que eu caí. Eu dei uma cambalhota. É a primeira vez que você participa do Rodem Carneiro? O grande Michel, tá aí, toda a nossa diretoria. Sim, primeira vez. Mariana, eu sei que você gosta de passarela. Eu não sabia que você gostava de Rodeio. Mas eu gosto. Eu peço bem, minha mãe. Minha mãe até fazer a minha inscrição. Porque eu queria. E eu não queria deixar que ela estava com medo de eu machucar assim. E aí, José Carlos, a Daniela, lá do favorito do supermercado, a Márcia Braca, o Toninho Braga, a Laura, o Alain, o Hugo Braga, também o nosso carinho. No desfile. Aí, se eu não pudesse ir no desfile, mas eu perturbei ela até que ela colocou eu aqui.